No bairro do município da Matola, a nossa reportagem está dentro de um autocarro denominado My Love para de perto perceber como é que este nome surge. Dia a dia desse país, refletido pela tela da TV, transmitido com o rigor dos profissionais, fazendo a sua informação chegar. Jornalismo, responsável, somos nós, a televisão independente. Nós aqui, você aí, Pela Tim, Pela Tim, a televisão de todos nós. Nós aqui, você aí, Pela Tim, Pela Tim, ligados pela informação. Pela Tim, Pela Tim. Tão aqui, nós aqui, nós aqui, você aí, Pela Tim, Pela Tim, a televisão de todos nós. Nós aqui, você aí, Pela Tim, Pela Tim, ligados pela informação. E aí, Pela Tim, a televisão de todos nós.